Música Seguro DPVAT, ele é um benefício criado desde 1974. Ele é cobrado uma única vez, juntamente com o licenciamento do IPVA, pago anualmente. Muitas pessoas ainda não sabem o benefício que tem o seguro DPVAT em acidente de trânsito. Acidentou, arruma documentação de hospitais, de farmácias, gastos, de acesso ao site da Seguradura Líder. É fácil, tem todos os campos lá direitinho para dar entrada no seguro DPVAT. Música